Bárbara Norton de Matos relata de arrendar quarto em casa. Agora que está sem novos projetos televisivos, Bárbara Norton de Matos decidiu arrendar um quarto em sua casa para conseguir um rendimento extra. A atriz recorreu ao seu Instagram para partilhar que arrendou um dos quartos de casa onde vive e revelou também que não queria alguém português como o inquilino. Quando nós não gravamos, não ganhamos, por isso temos que nos reinventar. Eu criei o negócio dos perfumes e resolvi também alugar o quarto para ter outra fonte de rendimentos porque isto não é fácil. Mãe de duas filhas, ora grava, ora não grava, partilhou com os seguidores nas historias do Instagram. Luading igual a Lazy Fram. A atriz já tinha partilhado anteriormente esta decisão com os seguidores. Disseram que eu era completamente loca da cabeça por alugar um quarto a uma pessoa que não conhecia. Confidência. Coloquei o anúncio e entrevistei algumas pessoas que vieram cá ver o quarto. E arriscai. Não queria que fosse uma portuguesa? Pensava que ia ser uma estrangeira. Mas não. Tenho uma portuguesa e está a correr muito bem. Gosto muito dela. Muito querida. Faz parte da família. Dias depois, Bárbara Norton de Matos viu-se obrigada a explicar porque não queria uma inquilina portuguesa. Vi que nasci que falaram de manhã por causa do arrendar do quarto e via uma questão que não expliquei. Tinha dito que só queria arrendar a estrangeiros e não a uma portuguesa e acabei por arrendar a uma portuguesa. A única questão porque eu queria arrendar a uma estrangeira era por ser uma figura pública. Foi só por causa disso, tanto que pus num website para arrendar e ela quando me ligou achou que era alguém a fazer-se passar por mim. Só quando me ouviu ao telefone é que percebeu que era mesmo eu a falar, diz. A atriz lamenta ainda que em Portugal esta questão ainda não seja levada com naturalidade. A nossa mentalidade não está nada aberta a este tipo de coisas de arrendar um quarto. Acham logo que é uma vergonha, completa. Bárbara Norton de Matos tinha explicado ainda que tinha saudades de fazer televisão. É bom é para quem tem contrato. Eu já tive com a TVI durante alguns anos. Quando não se tem contrato temos que estar sujeitos a quando o mercado nos quer outra vez ou não. Disse, garantindo que está cheia de saudades de fazer televisão. Pode ser que venha aí a minha vila. A atriz respondeu a uma série de perguntas dos seguidores. Um deles quis saber se algum colega tinha ultrapassado os limites em cenas mais ousadas num projeto de ficção. A atriz prontificou-se a responder e a recordar um episódio, o único, sem nunca revelar a identidade da pessoa em causa. Sim, já aconteceu e não correu nada bem. Começou por revelar-me as historias do Instagram. Só me aconteceu uma vez. Sempre gravei com pessoas espetaculares e super respeitadoras. Ouvi um que esticou a cordinha. Não vou dizer quem foi, mas deve ter se arrependido. Acrescenta. Perante a situação, Bárbara Norton de Matos reagiu. Eu, com esta carinha de anjo. Passei-me da marmita, foi um bocadinho escândalo nesse dia. Acho que esse aprendeu a lição. Depois nunca me aconteceu nada parecido. Não vou dizer mais nada, partilhou. Mostrando que já ultrapassou a situação. Bárbara Norton de Matos começou o ano a partilhar com os seguidores as suas resoluções para 2023. A primeira delas passa por deixar de fumar, depois de uma recaída, como contou. Gostava de partilhar com vocês e quem quiser pode começar hoje comigo, deixar de fumar, verdade? Tive uma recaída e voltei a fumar depois de um ano e oito meses sem nada, por isso começo hoje. Quem quiser juntar-se, começa comigo e ajudamo-nos todos os dias por aqui, escreveu. A atriz de 43 anos foi partilhando a luta contra o vício do tabaco desde 2021 e não se coibiu agora de contar esta recaída. Numa tentativa de ajudar também que possa estar a passar pelo mesmo. Bárbara Norton de Matos partilhou também que vai deixar de consumir álcool durante um mês inteiro. Nem um copinho de vinho, sinto-me inchada que nem um peru e sei que tem sido uma desgraça de vinho, que encha imenso. A atriz fez uma lista de 20 desejos, mas só partilhou 3 com os seguidores. O último está relacionado com o facto de querer melhorar a sua alimentação e fazer um detox. Mas calma, não consigo fazer dietas malucas, asseguro. Vou partilhar o máximo que conseguir da minha dieta e as minhas receitas em vídeo, vou tentar fazer todos os dias, prometeu.